Então, gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho aqui, tá? Que não foram vendidas, que provavelmente pode ser que alguém queira, tá? Tem esse vestido. Ah, já mete a dedo no like, gente. Tem esse vestidinho aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho alguns shorts, gente. Tem gente que me pediu grande, tá? Ó, shortinhos assim, da denúncia. Tem esse preto, tá? Eu até tenho que levar pra uma cliente, gente. Um short, tá? Tem esse aqui que é masculino. Ó, esse aqui é 46. Esse aqui tá praticamente uma moça, tá interessada nele, ó. Só tem que levar pra ela, gente. Então, tamo aí com mais um vídeo de bazar. Tá mostrando os meus garimpos pra vocês, o que que eu tenho ainda, tá? Lembrando que os... Que os bazares estão fechados, né? Então, eu não tô podendo garimpar, ó. Tem esses shorts, tem essa saia vintage linda, gente. Linda, 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 ó. Tá? Só que ela é um 38, ó. Tem short assim, laranjinha. Tem esse aqui, ó. Que é mais longuinho, né? Olha que bonito. Tem bastante short. Tem bastante roupa ainda, gente. Ó, pra quem quiser garimpar. Tem esse conjunto. Tá, ó. Tem esse aqui. Shortinho mais curto. Tem esse aqui também, ó. Que bonito. Tenho esse aqui, que é mais longo. Tenho essas calças leg, gente, ó. Que elas são tamanho 44. Calça de... Social, né? Tenho essa blusa aqui, que era minha, gente, ó. Uma blusa bem bonita, ó. Que era minha. Tem essa jaquetinha aqui também, ó. Tem essa jaquetinha aqui também. Acho que ela tá virada, gente, ó. Ela é assim, ó. Tá? Aí tem mais blusas. Tem calças, ó. Corsários 38. Tem essa vermelha aqui, ó. Bem bonita, ó. Que é uma pantacor. Ela é um 38, tá? Tem blusinha assim de menina, ó. Tamanho 10 anos. Camisetinha de menino, ó. Da Polo. Tem casaquinho. Aqui eu tenho um conjunto, gente. Que ele é o blazer com a calça, tá? Tamanho 42, ó. Acho, ó. Ele é assim desse tecido, ó. Tá? Eu mostro pra vocês melhor. Manda foto. Aqui ainda tem alguns blazers que não foram vendidos, ó. Esse aqui é alongado. Só faltam os botões. Tenho esse aqui azul marinho. Tem esse aqui também, ó. Mais longo. Tem essa jaqueta aqui, ó. Que ela é uma capa, né? Pra usar em tempos de frio, assim. Chuva. Bem boa. Tem esse casaco também. Tipo uma batida. Ele é grossinho pro inverno. Aí tem camisas masculinas, ó. Tá? Tem bastante coisa aqui ainda, gente. Pra vocês garimpar. Aqui tem uma manchinha branca, ó. Agora que eu vi.